Fala, amigo violeiro! Hoje vamos aprender a dedilhar na viola. Então, fica aí comigo e vamos lá! Então, pessoal, dedilhar na viola é tão bonito, né? O pessoal ama. O pessoal fala pra mim ainda que eu quero dedilhar na viola. Não confunda dedilhar com ponte A, né? Sol, Lá, não confunda. O pessoal, então, gosta de dedilhar na viola, mas geralmente quando a gente tá aprendendo, já começa a aprender a batido. E o dedilhar dá uma diferença grande na viola, dá um brilho diferente, né? Muitas vezes a gente quer tocar uma coisa mais suave, como, por exemplo... Lá vai uma xalana Lá vai uma xalana Lá vai uma xalana Lá vai uma xalana Então, já sabe mais ou menos isso. Eu tenho uma videoaula de violão falando sobre o dedilhado. Vou deixar aí, por aí, um card, alguma coisa pra você, ou na descrição, pra você ir lá ver esse detalhe. Que é o quê? Quando a gente toca o violão, o dedilhado, a gente toca o P, I, M e A. Lembrando que esse aqui é o dedo P, esse é o dedo I, o dedo M e o dedo A. Pra quem não sabe. Aqui, você pode tocar o instrumento de corda, né? Então, geralmente, a gente toca o seguinte, toca P, I, M e A. Só que na viola, temos um detalhe. Geralmente, algumas dessas três pares, né? O terceiro, o quarto e o quinto par são... As cordas são diferentes, a primeira mais grossa, a segunda mais fina. Né? No caso, baixo pra cima. Então, quando a gente vai tocar com o dedo I, por exemplo, vou tocar com o dedo I. Terceiro par. Corre o risco, na maioria das vezes, só sai o som da corda mais grossa. No caso, toca viola, finação e cebola em mim, galera. Então, só os três daqui, só sai essa aqui, ó. A oitava de cima, não sai. Então, fica ali, vai ficar, aí vai ficar... Vai ficar morto, vai ficar com a corda menos do som. O quê que a gente faz, então? Em vez de tocar com o dedo I, a gente substitui com o dedo P. Porque o dedo P vai tocar a partir da corda mais fina e descer na corda mais grossa. E o som vai, ó... Sai as duas cordas da mesma altura. Ao contrário do outro jeito, ó... Praticamente sai só uma corda. Então... Esse é o segredo. Vamos usar o dedo P e I e M só. Substituir, então. Pra quem toca violão, vamos ver essa diferença. Desse lado do violão pra viola. Então, vamos ficar... Aí vem ficar assim. Certo? Vamos, por exemplo, aqui, ó. Na viola, grande parte das vezes, você vai tocar com o dedo P. No quinto e no quarto par. Né? E depois... No terceiro também. Só no segundo e no primeiro, que é com o dedo I e M. E quando for o dedilhado, então, vamos pegar, por exemplo, o acorde de I maior. Que vamos colocar o baixo dele aqui, que é a corda no bar, C. No quinto. Nós vamos tocar aqui. Depois... No terceiro com o dedo P de novo. No segundo com o dedo I. E o primeiro com o dedo M. Então, agora... Então, vamos aprender, então, o primeiro dedilhado. Esse dedilhado é o dedilhado que a gente estava tocando a música da Xalana. Que é o seguinte. É P... Vamos tocar, então, no quinto par. Depois... P de novo no terceiro. I no segundo. M no primeiro. Volta... I no segundo. P no terceiro par. Aí vai ficar... P... P... I... M... I... P... 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 I... M... I... P... Vou colocar uma diferença. Vou colocar na tela aí. O... Quando for o P de cima aqui vai ser um P maiúsculo. E o P no terceiro par vai ser um P minúsculo. Ok? Com isso você vai tocar muitas músicas do ritmo, por exemplo, da... Da lenda Xalana. Também. Tocando em frente. Ando devagar. Porque já tive pressa em leve este sorriso. Porque já chorei demais. Beleza? Observe também que muitas vezes a gente reveza. Em vez de tocar com o dedo pequeno, nós pegamos aqui. De acordo com o acorde. Isso depois. Vamos tirar nossas dúvidas nas próximas aulas. Eu quero passar também algumas dúvidas. Para tirar algumas dúvidas sobre o dedilhado. Mas o básico é esse pessoal. Você que quer ir caprichar na viola. Fazer mais bonito na viola. Tocar. Um dedilhado. Vai a dica aí. Vai essa... Essa aula. Essa pequena aula minha. Então deixa nos comentários aí. Né? Todas as dúvidas que você tiver. E treine. Todo dia um pouco. Até ficar nesse ritmo. Esse é um ritmo que pode substituir muitas vezes uma música Guarana. Bom Oxalã. Tá vendo? Ok pessoal? Então se inscreva no canal. Por favor. Né? Mostre para os amigos aí. Ative o sininho. Curta. Pra gente poder divulgar cada dia mais, mais, mais a viola. Né? E essas... As aulas, as dicas que eu faço. Beleza pessoal? Então um abraço. Até mais. Tchau.